Fala pessoal da Marine BRTV, eu sou o Eric Camargo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os oantos os oantos é um coral soft, nós temos três tipos de corais, de classes de corais é o SPS, o LPS e o soft e os oantos ele entra na classe do soft, que são os corais moles coral mole ele não possui nenhuma base de estrutura óssea ele é totalmente peito de tecido, é um coral extremamente fácil de se manter não precisa de uma iluminação muito forte, não precisa de um cuidado muito específico ele é um coral muito simples de se manter geralmente ele fica no fundo do aquário, no substrato ou da metade do aquário para baixo as pessoas utilizam umas rochas planas para fazer os famosos gardens que são os jardins de zoantos, onde você mistura vários tipos e cores de zoantos e fica muito legal, inclusive eu vou até postar uma foto para vocês aqui embaixo um link para vocês verificarem diversas Zoas Garden que são assim que as pessoas chamam é um coral tranquilo, ele não precisa exatamente de uma alimentação porque é um coral que possui zochantela zochantela é uma microalga que ela vive em simbiose com o coral no tecido dele, subcutâneo e faz fotossíntese fornecendo açúcares para o coral porém você pode dar uma turbinada na saúde dele, até mesmo no crescimento e na coloração com elementos específicos por exemplo, como fitoplancton, zooplancton tem diversos, uma gama muito grande de alimentos que você pode utilizar na água do aquário para melhorar não só a saúde dos zoantos, como até mesmo de todos os corais mísseis, também é muito bom, lembrando aí que mísseis é muito bom isso a gente vai falar até mesmo em outros vídeos aí, na alimentação dos corais mas hoje especificamente a gente vai falar sobre como fazer mudas como você proliferar esse tipo de coral dentro do seu próprio aquário Música 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 Legenda Adriana Zanotto E aí putada? Não é brincadeira, vou editar depois E aí pessoal, bom, eu vou ensinar vocês a fazer muda de zoantes Por que fazer muda de zoantes? Bom, primeiro que é um coral que cresce relativamente rápido num aquário estável e com uma iluminação boa Segundo, que é um coral que você consegue trocar com outros aquaristas, consegue se ajudar, trocar por outras mudas Bom, é um coral que te ajuda dentro do aquarismo pra você fazer o seu aquário meio que alto se sustentar E o mais importante de você fazer a muda do coral, não adianta você comprar um coral com três pólipos Querer cortar ele no meio e fazer três mudas Não adianta Cortar no meio ficou feio, né? Não adianta você comprar o seu coral com três mudas, três pólipos de coral, cortar um de cada e sair vendendo por aí Não adianta, aquarista não dá pra ser logista, não é assim que funciona Mas o ideal é você esperar crescer no mínimo dez pólipos Por que? Quanto mais bocas, mais alimentação ele vai consumir Consumindo mais alimentação, relativamente ele vai crescer mais rápido Qual que é o mais importante de você fazer a muda do coral? É você se proteger Por que? O zoantos, no Havaí inclusive, ele é conhecido como coral da morte Por que? Ele tem uma toxina muito forte Tanto ele quanto a palitoa E a palitoa tem uma palitoxina Tanto é que agora eu estou usando luva Não sei se vocês podem ver E o meu óculos que eu sempre uso Porque da outra vez eu estava com um corte no meu dedo E eu fui fazer essa muda Ela acabou contaminando esse buraco pelo corte Eu acabei sendo contaminado Acabou inchando Ficou um vergão muito grande Eu tive que ir pro hospital tomar os antibióticos E acabei resolvendo Então, daquele dia pra cá Eu sempre uso luvas e o meu óculos que eu sempre estou com ele Então, por favor Não façam em casa a muda de coral sem a porra da lua Beleza? Vou mostrar pra vocês qual é o coral que eu vou fazer a muda agora Esse é um zoantos É o Blue Orgasm É um coral muito bonito É que não dá pra ver direito por causa das T5 Mas ele é azul marinho Com os cílios verde metálico Mas como eu vou pegar aqui pra vocês olharem O ideal é vocês darem uma mexidinha nele Deixar ele acabar fechando um pouquinho Aqui como vocês podem ver A base já foi toda tomada A base foi toda tomada por ele Então o ideal é você acabar cortando Pra não perder pólipos aí Que depois que ele cresce ele acaba se soltando pelo aquário Tanto é que tem dois aqui que já estão meio soltos Não sei se vocês conseguem ver Estão meio soltos Então vamos lá Um baldinho Sempre bom ter Coloca ele dentro do baldinho Todo mundo fica falando assim Porra o Eric tá usando a luvinha A toalhinha de viado Não sei o que Não é cara Porque as vezes você acaba molhando muito o chão Tua esposa te mata Então o ideal é você sempre ter Uma toalhinha Pra enxugar as suas mãos Vamos lá Boa hein Pra dar ânimo Iodo Muito bom usar iodo Porque você previne doenças e infecções Então o ideal é você usar uma gota Uma gota só Aqui é onde eu vou colocar as minhas mudas Que vão ser feitas E aqui Aqui dentro Tá a muda Grande Então Pego uma gota Coloco aqui Que é onde a muda recém feita vai ficar Não mexe a água Com a pipeta Que senão se contamina O vidro inteiro Uma gilete Comum Você pode usar ela dentro do próprio papel Pra quebrá-la Você Dá só uma dobrada nela assim Dobrou Já pode usar Puxa com cuidado Pra você não estourar a sua luva Ó É possível você deixar perto a água com iodo O ideal é primeiro você separar os pólipos que você quer cortar Nesse caso aqui eu tô separando esses dois Três Três no caso Corto aqui Deixa esse pólipo aqui Tá aí Corto aqui assim Faço uma volta E delicadamente É gay mas é delicado Que você tem que ser Puxar a parte de baixo Da base do coral Tirou os três pólipos Coloca na água com iodo Vem aqui Vamos cortar Mais dois aqui Vamos fazer uma muda um pouco maior aqui Com os seis pólipos Então você contorna Olha bem devagar Sem cortar o coral Você Passa A gilete Pra separar os pólipos primeiro Ó Tem até um Um ophiouros aqui passeando Devolve ele pra água normal Que ele não precisa de iodo Faz a divisão aqui Tem até um verminifogo também Caramba Cortou os seis pólipos Você separou eles da colônia Separou Vem aqui por baixo E vai puxando Devagar Ó Já separei ali Tô separando aqui agora A base dele Sempre pegando pela base Nunca corta Os oantos no meio E tenta fazer esse corte Um pouquinho longe do seu rosto Pra você não correr o risco De De que ele espirrar essa água Porque você pode ver Os pólipos eles estão bem inchados O que que eles fazem? No momento de estresse Eles se fecham E mantém a água Dentro deles Pra Possível problema Sei lá Eles ficarem sem água Alguma coisa Eles ainda conseguem ficar Até mais ou menos Se não me falha a memória 48 horas Fora da água Mas praticamente pronto pra morrer Mas eles aguentam 4 horas tranquilo Sem problema Sem água Deixa eu ver mais uma muda Aqui que eu vou fazer Vou cortar esses dois pólipos Aqui ó Tem dois aqui Ele tá praticamente solto Aqui nessa base Eu só vou separá-los Da colônia Passo a gilete aqui E Tá pronto Coloco de volta Deixa eu ver aqui Mais um alfioros Aqui passeando Bom é isso Essa é a parte do corte Agora Base Agora você pode usar Um pedacinho de rocha Uma base Algumas pessoas estão usando Aqueles revestimentos De banheiro De vidro Mas eu acho que ele não é Poroso o suficiente Pra ajudar na proliferação Dos corais Então eu uso essa base Eu trago de fora Eu acho bem legal E Ela é pequena Acho que deve ter 3x3 Fina E eu uso ela Então Ah, outra coisa Bonder gel Você pode usar Qualquer outro tipo de cola Pode usar o super bonder Normal também Porque é um coral mole Então ele adere bem Vai pegar o bonder Vai passar Pouca coisa Pega o coral Se você quiser Eu acho que é o ideal Porque o bonder Com contato com a água Ele cria uma película E acaba não colando Encosta Só encosta ele No paninho Pra dar uma secada Na base E delicadamente Você Encaixa ele No bonder gel A muda vai ficar assim Deixa na água Com iodo Repete o processo Não é legal Você apertar Dá uma leve pressionada Só pra você perceber Que a base Do coral Encostou Na base De cimento branco Aura Avenida Etc Na base Que você está usando A base A base dele está aqui E você pode encostar Ou não No paninho Pra secar A base Secou Não precisa assoprar Tem gente que assopra Mas não muda nada Aqui já ficou Meio apertado Essa base É um pouco maior Essa muda Um pouco maior Eu vou usar Um pouco mais De bonder gel Ó Como vocês podem ver A base está aqui Encosto ela aqui No pano Não precisa ficar com medo O coral Não vai sair gritando Não vai secar Não vai morrer Você pode colocar Ele sem problema nenhum Em cima do Do pano E aqui está bem retinho Você consegue ver Então do jeito Que eu coloquei O bonder gel Ficou esticado Ficou ideal Então você Encaixa ele ali Essa muda Ficou muito bem feita Modéstia a parte Gostei muito Deixa aí Deixe aí mais ou menos Uns 5 minutos Para que o iodo Possa ajudar A combater Alguma infecção Ou até mesmo Alguma doença Que ele possa Contrair Até mesmo O zoopox O zoopox É uma doença Bem comum Os zoantos O iodo Ele não combate Ele previne Essa doença E é isso daí Espero que vocês tenham aprendido Quem tiver dúvida Pergunta Pelo amor de Deus Não saia falando Abobrinhas por aí Ai o Eric não usou O óculos Super ultra mega protetor Ai a luva do Eric Ela é fininha Pô para de viadade Pessoal Não fica reclamando Sabe Quem gostou Gostou Quem não gostou Faz crítica construtiva Para melhorar Porque eu acho Que nesse aquarismo Está cheio de gente Para falar mal E denegrir E isso e aquilo Então assim Vamos tentar difundir O aquarismo no Brasil Porque a gente está Muito atrasado Muito atrasado mesmo Então assim Talvez algum veterinário Veja isso Ou algum biólogo Fala Poxa Mas você está Como fala Mutilando um coral Para fazer mudas Eu não estou mutilando Eu estou proliferando Eu estou propagando Os meus corais Dentro do meu próprio aquário Isso não é para venda Não é comercialização E mesmo se fosse Também O jeito que eu estou Utilizando A maneira que eu estou Usando Os métodos que eu estou Utilizando Eu acredito que sejam Os mais próximos Dos mais seguros Então É isso daí Eu espero que vocês Tenham entendido A mensagem que eu quis passar Não estou aqui Para ensinar ninguém A sair cortando Todos os corais No aquário Mas é só para você Aprender Como você deve proceder No momento em que você Decidir Que você vai fazer A muda do seu coral Beleza? A muda do seu coral E aí A muda do seu coral